DLC do Cyberpunk, gente, notícia dessa semana, pra vocês ficarem atentos aí, ficarem ligados, a gente vai gravar vários vídeos de notícias pra vocês não perderem nenhuma informação, meus queridos e minhas queridas. Vamos falar com ele aqui, que teve o discurso mais memorável lá no Senado Federal, sobre o marco legal dos games. Márcio Filho está nos nossos estúdios suntuosos. Tudo bem, Marcelo? Como é que você tá, meu querido? Boa tarde. Galiz, Zambis, Pedro Zambarda, tudo bom, meu querido? Como é que estamos? Tudo tranquilo. Você tá um pouquinho só no canto de esquerda, aí você consegue centralizar? É, deveria ter coisa do lado de cá, né? Tá faltando alguma coisa no cenário. É, tá faltando alguma coisa, mas tranquilo. Está faltando alguma coisa ali, mas eu espero que o que a gente vai botar nesse cenário aqui é a aprovação da PL 2796, do jeito que a gente precisa. Ah, é? É, é. É, vamos ter isso como símbolo aqui nesse cenário. Eu tô bem, quero desejar boa tarde aqui, saudar todo mundo que tá nos assistindo, enfim, incentivar e reconhecer, Pedro, o teu trabalho, a cobertura que você tem feito aí do mercado de jogos já há tanto tempo, né? Mas acho que especialmente nesse momento tão complexo, né? Tão, como a gente vive no mundo do direito, tão sui generis, né? Tão único que a gente vem passando aí. Único, como eu comentei lá no discurso do Senado, histórico, não pelo motivo que nós gostaríamos, mas histórico, né? Indiscutivelmente histórico. Então, nesse sentido, te parabenizar, saudar a todas, todos e todes que estejamos assistindo aqui pelo Drops de Jogos. Então, a alegria enorme estar aqui com você. A alegria enorme estar contigo, Márcio. E queria começar essa entrevista conversando um pouco contigo sobre o marco legal, né? A gente, eu e o Calo, a gente acompanhou essa discussão desde o começo. Parecia uma ideia um pouco interessante ali, tinha uma discussão a respeito de tributação, que nunca avançou tanto assim, mas estava presente no marco inicial. Eu tenho que fazer justiça ao autor do projeto, que inclusive eu critiquei publicamente. Mas havia esse intuito no começo. Tem uma coisa legal que eu acho que foi um efeito colateral também do grupo que você faz parte comigo, né, Márcio? Que é a rede progressista de games. Nós entregamos uma cartilha pro Lula e o assunto meio que apareceu, finalmente sendo discutido talvez do ponto de vista que eu espero, assim, de uma maneira mais séria, menos oportunista, pensando mais no longo prazo. As pessoas nesse grupo não estão pensando necessariamente em ganho financeiro, não estão pensando no retorno imediato. A gente está pensando num desenvolvimento a longo prazo. E aí aconteceu essa coisa que eu vi mesmo as duas faces da moeda. Você foi o cara que mais pegou isso quando a bola estava quicando no ar. Aparece do nada Fantasy... Fantasy Sports. Vamos ser justiça. Não é Fantasy Games. Fazer um certo. Fantasy Games é o que eles falam. Mas assim, o nome da associação é Fantasy Sports. Então, que não é nem eSports, porque assim, a galera de esports também tinha que estar puta com a gente nesse negócio. Porque eles estão tentando sequestrar aonde cola. E apareceu... Até a primeira pessoa que eu conversei sobre isso falou não, parece que é inofensivo. E aí você caracterizou numa coisa que, assim, eu tenho visto, assim... E até fazer jogo aberto aqui com vocês, tá, gente? Teve gente que, inclusive, no chat do Senado virou e falou ah, mas o Drops publicou, publicou post de aposta. Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Propaganda de aposta na internet, assim como eles estão patrocinando times de futebol, está sendo patrocinado em todo lugar. Quem está tomando decisões editoriais de criticar essas empresas de aposta são pouquíssimos veículos. Até porque esse dinheiro é muito fácil pra imprensa. E eu tenho o caso mais flagrante, que é a Cartola, que é uma empresa do Grupo Globo. Então fica difícil você competir e até negar esse lobby com tanta grana sendo despejada do mercado dessa forma. E aí eu queria te perguntar, Márcio, como primeira pergunta. Eles se aproveitam, então, dessa confusão, né? É pra isso, Pedro. Eu acho que, assim, o que tem de mais desafiador nesse processo todo é que, apesar de ter pele de jacaré, né, como eu comentei lá, couro de jacaré, rabo de jacaré, boca de jacaré, eles fazem questão de dizer que não são jacaré. E aí é muito complexo quando você tenta fazer um tipo de argumentação e a gente está muito acostumado à argumentação racional, né? Muito prática. O desenvolvedor de jogos lida com pipeline de produção, né? Com a linha de produção muito clara. A gente não tem muita firula, né? Até o marketing de jogos é um marketing muito direto, né? Meu jogo é legal porque você vai jogar e vai ser um personagem X, vai ter o poder Y. Então, a galera de game, via de regra, é muito, apesar de muito criativa, é muito racional nas coisas que faz, né? E a galera que está disputando conosco essa pauta, tentando sequestrar essa pauta a todo e qualquer custo, resolveu apelar para coisas ilógicas, né? De, de fato, dizer que é alguma coisa como nós somos, quando fica muito claro, né? Fica muito lógico o que não é, né? Eu acho assim, Pedro, o que tem de muito claro na PL, né? O início do PL, o início do PL 2796 de 2021, de autoria do Kim Kataguiri, lá na Câmara dos Deputados, ele tem um intuito, né? Ele tem um desejo. Tem um desejo declarado e tem um desejo implícito, né? Tem um desejo declarado, que é o desejo de, como diz a justificativa do PL, organizar o setor de jogos no país, né? Facilitar algumas coisas e mesmo garantir que não haja confusão com outras, como, por exemplo, jogos de azar, né? O PL é muito claro nisso desde o início, né? O PL é muito claro desde o início em verificar que o governo deve incentivar a formação de pessoas para a área de jogos. Incentiva, o texto original, incentiva da forma errada, diz que é para formar só programadores. Esquece de toda a miríade de profissões que está conectada com isso. Mas incentiva, né? Aqui, assim, fazendo justiça, né? A César, o que é de César? Então, a César, o que é de César? O projeto incentiva isso no começo. De novo, peca porque fala da maneira errada. Mas olha com o olhar de quem quer incentivar o processo. A quanto a isso, o reconhecimento. O que vem na sequência é que é muito estranho, né? Muito perigoso, né? Que é esse desejo incontrolável de nos colocar lado a lado com uma coisa que não é a gente. E eu não estou muito interessado em saber o que eles são. Porque eu não sou o governo. A mim não me cabe dizer o que são os fantasy esportes. Mas olha o que eu falei. E aí E aí